Hoje eu vou mostrar pra você como fazer a mesma atividade para diversas salas ao mesmo tempo no Google Classroom. Vamos lá? Hello, teachers! Aqui é a teacher Daniela Oliveira. Muito bem-vinda ao nosso canal! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a mesma atividade para várias salas no Google Classroom. Sem você ter que ficar digitando tudo novamente. E ficar perdendo tempo. Você já sabe fazer tópicos no Google Classroom? E deixar a aparência do seu Google Classroom muito mais atraente? Olha só como ele fica bonito com tópicos. Você não sabe ainda? Entra lá nas descrições e assiste o nosso vídeo lá no nosso canal. Aguardo todos vocês lá. Você irá clicar aqui nos três pontinhos e escolher a opção editar. Assim que eu clicar em editar, eu tenho toda a minha atividade pronta que eu irei realizar. Irei aqui, ó, na palavrinha para. Vou clicar aqui e vou ticar em todas as salas que eu desejo. Apareceu nove turmas, então, essa mesma atividade, ela será publicada em nove turmas diferentes. Exatamente iguais, com os mesmos comandos, com as mesmas pontuações, exatamente igual. Só tome cuidado com uma coisinha. Vamos supor que você queira colocar a data de entrega e você não colocou. Você deixou todas as atividades sem a data de entrega e você publicou. Depois que você publicou, você terá que entrar sala por sala para fazer as modificações. Então, observem com todo cuidado para que você publique tudo ao mesmo tempo, tudo certinho, sem ter que ficar alterando nada, para não te dar trabalho mesmo. Tá ok? E aí você salva o rascunho ou já publica de vez e a sua atividade está pronta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de dar um like. Isso nos ajuda bastante no nosso trabalho. Não esqueça de nos visitar lá no Facebook e no nosso site. Tem muito material para você, professor, poder usar. E não esqueça de nos visitar lá no nosso canal. Tem a série Listening, tem a série Google Formulários, entre tantos outros vídeos que você pode estar assistindo e enriquecer o seu conhecimento. Conto com todos vocês. Até mais. Bye, bye. See you later.